Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago De Polo, seja bem-vindo ao meu canal e eu vou explicar pra você como simular parcelas, você que tem a minizinha chip essa função é muito importante, como simular parcelas pelo aplicativo PagBank no aplicativo PagBank você vai ter a opção aqui embaixo, nesses menus aqui a opção de vendas, na opção de vendas, logo aqui em cima você vai encontrar algumas opções importantes, neste vídeo nós vamos falar de simular parcelas então eu vou clicar aqui, simulador de vendas e vou clicar no simulador de vendas, a primeira opção é a venda que você vai escolher se é presencial, que é com a maquininha, a venda online, que é na internet e venda digitada, que é digitada com o aplicativo eu vou querer a venda presencial, que é com a minizinha ou com a maquininha que você tiver vou clicar em aplicar, aqui é o plano de recebimento no plano de recebimento você vai escolher o plano que está aí registrado que você colocou na sua conta, se você colocou para receber na hora você coloca na hora, se você colocou para receber 14 dias, coloca 14 dias se você colocou para receber em 30 dias, coloca 30 dias eu vou colocar na hora, porque é assim que está no meu plano na parte aqui, quem paga o parcelamento, você escolhe se é o vendedor ou seja, você ou o comprador, que é o cliente eu gosto, eu sempre coloco o acréscimo no produto e eu pago a taxa, que é mais simples mas você coloca aí de acordo aqui agora, você vai digitar o valor acima de 5 reais vamos dizer que a venda que eu for fazer seja de 500 um exemplo pronto, coloquei o valor de 500 reais aí você confirma e logo embaixo ele vai aparecer as parcelas à vista, 500 reais você recebe 775 duas vezes de 250 que é o que o cliente vai pagar você vai receber 450 e aqui você tem uma noção de quanto que vai ficar com você por exemplo, se você for dividir em 12 vezes de 41 e 67 os 500 reais o desconto em tudo vai sobrar para você 387 então você tem que acrescentar a diferença do produto nos juros essa ferramenta aqui é muito útil para você saber quantas parcelas você pode fazer naquele seu produto que você está vendendo por exemplo, eu estou vendendo um produto de 500 reais e ele custa mesmo 500 reais então eu não posso dividir muitas vezes então eu vou colocar aqui duas parcelas de 250 ou no máximo três parcelas de 166 eu já estaria perdendo aqui 50 reais então de vez de eu vender por 500 eu teria que vender por 550 para não sair no prejuízo entende? então aqui são essas ferramentas você pode colocar aqui venda presidencial que é da maquininha que você tiver o tempo se você recebe na hora vendedor ou comprador vou mostrar o comprador agora para você comprador vou deixar o mesmo valor 500 reais e aqui você vai ver o comprador que vai pagar você vai receber um pouco mais entendeu? tem uma taxa que é cobrada você recebe um pouco mais mas o cobrador tem que pagar os juros então a parcela fica mais alta então é isso aí pessoal você aprendeu a como simular as suas vendas pelo aplicativo PagBank com o aplicativo PagBank você pode também fazer outras coisas que eu estarei explicando em outros vídeos espero que tenham gostado dessa dica você baixa o aplicativo na Play Store entra com a sua conta do PagSeguro escolhe uma senha PIN para confirmar para você entrar e você já pode estar usando valeu e até a próxima